A área de serviço de Vidago, na A24, foi palco de uma operação conjunta da Brigada de Trânsito de Chaves e Verim. As operações, como as desta quarta-feira, são desenvolvidas no âmbito da cooperação transfronteiriça entre Portugal e Espanha, no que diz respeito à segurança rodoviária, e são uma forma de intercâmbio entre as forças policiais dos dois países vizinhos. O que se passa hoje aqui, de certa forma, é uma fiscalização no âmbito geral. Temos a controlar a velocidade e o tránsito dos veículos pesados, mas, de uma forma geral, fiscalizamos um pouco de tudo. Concretamente, esta operação vai enfocada a controlar as mercadorias e o tráfico rodoviário. É um mandato, como disse anteriormente, da União Europeia. E, concretamente, o que nós pretendemos é a cooperação com a Brigada de Trânsito de Portugal para mirar as suas maneiras de trabalhar, intercâmbio de informação e, ao mesmo tempo, que seja um enriquecimento para ambas polícias dos distintos países, de Portugal e mais Espanha. Estas operações assentam, essencialmente, no acordo da Cooperação Policial Transfronteiriça Europeu. Têm tido mais ênfase desde que foi criado o espaço Schengen, com a abolição das fronteiras. Estas operações vieram, de certa forma, colmatar algum déficit de fiscalização nas linhas de fronteira dos vários países, que compõem o espaço Schengen. Durante a manhã, elementos da Brigada de Trânsito de Chaves e Verim realizaram uma operação de fiscalização aos veículos que circulavam na autoestrada, principalmente pesados, e certificaram-se se tudo estava de acordo com a lei. E quando a pergunta é qual a infração mais verificada nestas operações, a resposta é a velocidade. A velocidade, normalmente, vem se cometendo essa infração a diário e em horário diurno, mas o excesso de álcool, bem sabe todo o mundo, que é nas finas de semana e em horário diurno, desculpe, em horário noturno. E quem comete mais infrações, portugueses ou espanhóis? Eu penso que é fit e fit, é dizer, uns 50% das coimas que se ponham são tanto de portugueses como de espanhóis. Não há um perfil, dependendo da nacionalidade, que seja mais ou menos transgressor da lei. Com a abertura das fronteiras em 1985, com o Acordo de Schengen, a Europa tornou-se num só espaço e a segurança dos cidadãos tornou-se numa prioridade. A aposta da União Europeia na cooperação transfrontar a Iriça é já uma realidade. Já não é a primeira vez que Portugal e Espanha, e neste caso Chaves e Veri, trabalham em conjunto no sentido de garantirem a segurança rodoviária de quem circula nas estradas portuguesas e espanholas.